A corrida pelo segundo turno das eleições começou imediatamente após o resultado das urnas ser divulgado no dia 2 de outubro E nos referimos às negociatas, às barganhas para venda e compra de apoio político A estratégia é a mesma de sempre, bater, bater e bater em um candidato para depois conseguir dele o máximo que for possível O PDT, por exemplo, bateu demais no PT e o que recebeu em troca foi o suficiente para calar a boca do Ciro Gomes O ex-presidente Michel Temer, no mais alto patamar de sua experiência política de muitos milênios no Congresso Nacional Só se compara em nível de esperteza ao já falecido Antônio Carlos Magalhães, o temido ACM, o rei dos dossiês Políticos como Renan Calheiros, embora também sejam velhos de casa, não chegam nem aos pés desses dois gigantes das negociatas nos crepúsculos brasileenses Temer ocupou as manchetes nesta quinta-feira por se mostrar em cima do muro no que diz respeito ao apoio eleitoral que pretende dar a determinado candidato Uma hora ele dizia que apoiaria Bolsonaro e outra dizia que não, ficava num incansável estique-puxa Esperando talvez por uma ligação de quem pudesse oferecer mais pelo apoio Ele, se você se lembra muito bem, foi odiado e apontado pelo PT como responsável e mentor do impeachment da presidenta Dilma Que o acusou de golpe o tempo todo Hoje, quem diria, é cobiçado pelo mesmo partido para compor a aliança de governo novamente É aquilo que já dissemos aqui, ninguém é amigo ou inimigo para sempre Mas entre o apoio do ex-presidente Temer e o que o atual presidente pode oferecer Quem ganharia mais? Na lista dos partidos maiores que mais tiveram representação nesse pleito eleitoral O MDB ficou entre os últimos, com cerca de apenas 7,3% Pouca diferença faria o apoio do partido Por outro lado, uma aliança com o presidente Bolsonaro poderia representar ganhos pessoais para o ex-presidente Se não, vejamos Temer conseguiu indicar um único ministro para o STF Que hoje é considerado o líder da corte Porque faz o que quer sem ser molestado pelos colegas de toga Que não tem coragem de falar e nem de fazer o que ele faz Todos sabem do carinho, respeito e, sobretudo, gratidão Que o presidente do TSE tem para com Michel Temer Chegando ao ponto de fazer uma brilhante defesa dos atos do ex-presidente Na questão do indulto dos presidiários Concedido por Temer no final do governo dele em 2017 Lembra? Com Bolsonaro fazendo maioria no Congresso e principalmente no Senado Os atos considerados por muitos como desrespeito constitucional Excessos cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes Passariam a ser analisados com mais atenção Por uma bancada agora voltada inclusive pela extirpação Não só de Alexandre de Moraes Mas também de todos os ministros da corte Que foram coniventes com tais excessos Hum... Uma vez perdendo Alexandre de Moraes Michel Temer também perderia sua cortina de ferro Na mais alta corte Ficando assim vulnerável aos processos que, por ventura Viessem a bater em sua porta Entendeu onde está a ferida deste dedo? Em nota divulgada nesta quinta-feira, 6 de outubro O ex-presidente sinalizou em quem pretende votar e apoiar Ele disse que aplaudirá a candidatura que defender a democracia Cumprir rigorosamente a Constituição Promover a pacificação Manter as reformas já realizadas no seu governo E propor ao Congresso as reformas que já estão na agenda do país Ora, mas isso é o que prega o atual presidente Sendo assim, Temer deixa claro quem ele pretende apoiar Até conseguir de Bolsonaro, talvez, as promessas de que precisa Para confirmar o seu voto Se vier o apoio Não será uma surpresa Constatarmos uma mudança de humor E comportamento do TSE Com relação a essa disputa final Pois são as negociatas do crepúsculo brasileiro As do fim do dia Do entardecer É que vão fortalecer Ou enfraquecer O rumo desta disputa Obrigado por ter me acompanhado até aqui Se você gostou, não esqueça de compartilhar e se inscrever Mais uma vez, obrigado e até a próxima